E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou resolver um mistério que poucas pessoas perceberam no primeiro filme de como treinar o seu dragão e bota poucas nisso, até porque foi um detalhe muito interessante e que quase ninguém percebeu, porém um inscrito veio me falar e tem um tempo já que eu tô pra fazer esse vídeo e bom, hoje eu tô aqui pra isso, então vamos para o vídeo. O Mistério das Enguias Talvez algumas pessoas já sabem do que se trata o Mistério das Enguias, mas pra quem não faz ideia do que seja isso, eu vou explicar pra vocês. Bom, esse mistério nada mais é do que o porquê os dragões do universo de como treinar o seu dragão simplesmente tem medo de enguias. As Enguias são aqueles animais, pra falar bem a verdade as Enguias é uma espécie de peixe que são conhecidos por dar choque em quem encosta nelas. Enfim, esse mistério é sobre o medo dos dragões pelas Enguias, que por sinal não faria nenhum problema pra eles, já que eles são dragões e poderiam facilmente matar uma Enguias só com um sopro de fogo ou com uma mordida, mas né, quem somos nós para dizer alguma coisa? Bom pessoal, a teoria mais básica que eu posso falar é que as Enguias devem possuir algum tipo de veneno, deixando bem claro que eu não sei se realmente as Enguias tem algum veneno. Mas vamos prosseguir, ninguém sabe o real motivo de tanto pavor, isso não é brincadeira não, e nós vimos isso especialmente no primeiro filme de como treinar o seu dragão, pra ser mais exato em duas cenas. A primeira, quando o Soluço leva comida pro Banguela, ele leva várias espécies de peixes e no meio dessas espécies tinha uma Enguia. Eu não me lembro certamente se era uma, mas o Banguela ficou meio bravo ou nervoso e então o Soluço tirou da frente dele. Até aí nenhuma expressão de medo mostrada, mas, na segunda vez que isso aconteceu, foi quando o Soluço colocou um zíper arrepiante na jaula usando apenas uma Enguia. Tá aí na tela a cena para vocês verem. Agora sim, meus amigos, nessa cena teve uma expressão de medo por parte do zíper arrepiante. Então uma simples Enguia, alguma coisa que tem nela, talvez possa machucar um dragão. Agora pensa assim, um humano, uma pessoa comum, vê uma barata. 70% dessas pessoas fazem o que? Corre de medo. E se você parar pra olhar, olha o tamanho de um humano comparado a uma barata. Agora relaciona isso com os dragões. Mesmo eles sendo muito maiores que uma simples Enguia, eles têm medo delas. E praticamente é isso que acontece. Então esse mistério foi 50% solucionado. Mas calma que ainda não acabou. Eu tenho uma teoria de que as Enguias podem fazer algum mal para os dragões. Como eu disse agora de pouco, pode ser que elas tenham algum veneno que faça mal aos dragões. Porque apenas um choque da Enguia não afetaria um dragão de uma forma tão forte e de uma maneira que eles tenham medo delas. Mas, eu não fico satisfeito com as coisas e eu fui pesquisar sobre qual era a quantidade de volts que uma Enguia dava por choque. E eu não fiquei muito surpreso, porque uma Enguia tem em média 1500 volts por choque. Que se você for ver bem, não é o suficiente para matar um dragão. Para vocês terem a noção, um raio tem em média entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. Então se formos comparar com o choque de uma Enguia é quase nulo. Então parece que o grande mistério foi resolvido? Sim e não. Eu vou resumir tudo para vocês. Os dragões tem medo das Enguias pelo fato delas darem choque neles. E é claro, se eles se alimentarem de uma Enguia iriam tomar choque. Porém, um choque de uma Enguia não seria capaz de matar um dragão. Deixando esse mistério em aberto. Mesmo com a comparação de que eles podem simplesmente soltar fogo e queimar essa Enguia. Nós não sabemos o real motivo deles terem tanto medo dessa espécie de peixe. E é assim que termina esse vídeo? Não. Eu já disse que eu não fico satisfeito em terminar um assunto pela metade. Então eu fui mais uma vez nas profundezas da internet. E eu fui atrás e descobri que existem várias espécies de Enguias. Que possuem sim um tipo de veneno. Então eu relacionei isso com o como treinar o seu dragão. E eu fui atrás de saber se em algum episódio de alguma série do Universo dos Dragões falava sobre isso. E é, eu descobri. Na série Dragões Defensores de Berk, no episódio O Efeito da Enguia. Em uma das cenas o Soluço estava sendo atacado por Enguias. E o Banguela rapidamente foi ajudar ele e comeu uma Enguia. E BOOM! Isso era o que eu precisava para finalizar esse vídeo. E acabar de uma vez por todas com esse mistério. Mas então, o que acontece com os dragões se eles comem uma Enguia? Eles tomam choque? Não pessoal. Segundo o próprio Soluço, algumas Enguias servem de remédio para as pessoas. Mas esse mesmo remédio causa efeito contrário nos dragões. Causando uma espécie de gripe neles. Onde deixam eles desorientados, com dores no corpo, dilatação no olho, febre e outros sintomas. Para você ver que dragão também sofre. E então é como eu disse lá no início, esse tal remédio feito com as Enguias pode fazer mal aos dragões. Causando uma espécie de doença neles. E aqui nós encerramos o mistério das Enguias. Mas a última dúvida que me resta é se realmente todos os dragões passam mal a comer uma Enguia. Ou simplesmente tem medo dela. E como tudo tem sua exceção, o único dragão conhecido que se alimenta das Enguias sem ter nenhum problema é o Tufão Merangue. Já que as Enguias são o principal alimento dessa espécie. Muito legal né? E bom gente, depois de tanto falar, eu encerro por aqui esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse estilo de conteúdo. E espero também que vocês tenham entendido o mistério das Enguias. Enfim, esse estilo de vídeo é mais voltado para teorias e pesquisas sobre o universo dos dragões. E lembrando pra você que é novo, não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo legal. Antes de sair, peço por favor que deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho